Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só, hoje nós vamos resolver algumas questões, analisar algumas sentenças relacionadas às orações subordinadas substantivas. Já que vocês pediram mais exercícios, então eu estou trazendo agora sobre orações subordinadas substantivas. Tudo bem? Então, eu trouxe algumas frases e nós vamos classificar as orações subordinadas substantivas. Nós sabemos que elas podem ter função do sujeito, quando a gente vai classificar como subjetiva, função de objeto direto, quando ela vai ter a função de objeto direto do verbo da oração principal, objeto indireto, quando vai ter a função de objeto indireto do verbo da oração principal, completiva nominal, quando vai complementar o sentido de um termo, de um nome dentro da oração principal, a positiva, quando retoma algum dos termos mencionados e predicativa. Tudo bem? Então, vamos analisar aqui uma por uma, sem muita enrolação. Beleza? Então, olha só, se você não assistiu o vídeo ainda que eu falo sobre as orações subordinadas substantivas, tem um vídeo no canal, procure e assiste, e depois volte aqui nos exercícios, tudo bem? Mas vamos analisar aqui juntos, olha só. Normalmente, as orações subordinadas substantivas, elas vão ser iniciadas pela conjunção integrante. Normalmente, vai ser o quezinho aí, quase sempre vai ser o que. A gente pode ter outro termo? Pode, por exemplo, ser. Mas, quase sempre, a conjunção integrante que vai iniciar uma oração subordinada substantiva vai ser o quezinho. Lembrando que o que pode ter várias funções marfológicas, tudo bem? Tem um vídeo no canal também sobre isso. Então, a gente tem aí, ó, a letra A. Temos a plena convicção de que a economia vai melhorar. A gente sabe que para achar a oração subordinada substantiva, saber que ela tem uma função de substantiva em relação à oração principal, a gente tem que substituir toda a oração pelo termo isso, né? Olha só, se a gente for analisar, temos a plena convicção disso, de isso. Então, tudo isso aqui, ó, a gente vai substituir por isso. Ah, então é a oração subordinada substantiva, porque vai ter uma função de substantiva em relação à oração principal. Mas, classificando aqui, ó, de que a economia vai melhorar, qual é a função citagem que está tendo em relação à oração principal? Bom, ela está completada no sentido de um verbo? Olha só, temos a plena convicção de que a economia vai melhorar. Neste caso aqui, ó, de que a economia vai melhorar, não está completando no sentido de um verbo, está completando no sentido de um nome. Qual nome? Olha só, convicção. Então, se está completando no sentido de um nome, essa oração subordinada substantiva vai ser o quê? Completiva nominal. Então, esse aqui, ó, de que a economia vai melhorar, a gente vai classificar como oração subordinada substantiva completiva nominal, porque está completando no sentido de um nome. Tudo bem? Deu para entender? Então, vamos avançar. Letrinha B. Se for com dúvida, você volta o vídeo e analise com calma de novo, tá? Letra B. Olha só, o diretor da escola, deixa eu ir destacando para vocês lerem comigo. O diretor da escola necessita de que todos os professores estejam presentes na reunião. Beleza. Então, a gente vai ver onde é que está o quê. Está aqui, ó. Então, a gente vai analisar. Essa oração todinha aqui, ó, que todos os professores estejam presentes na reunião, ela está tendo qual o sentido em relação à oração principal? Qual é a função dela enquanto uma oração substantiva? Olha só. O diretor da escola necessita. Ah, então aqui, ó, necessita é um verbo. É um verbo transitivo direto ou indireto? Quem necessita, necessita de algo. Por isso que a gente tem a preposição aqui, ó. Então, quem necessita, necessita de algo. Toda essa oração aqui, ó, que todos os professores estejam presentes na reunião, vai ser o objeto indireto da oração principal. Então, essa oração toda aí, ó, do de até reunião aqui, ó, tudo isso a gente vai classificar como oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por quê? Porque ela está complementando o sentido de um verbo aqui, ó, da oração principal, um verbo transitivo indireto. Quem necessita, necessita de algo. Então, quando você tiver a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, você vai ter a preposição. Por isso, nós temos aí a preposição de. Tudo bem? Vamos para a letra C? Vamos lá. Olha só. Letra C. Não imaginávamos que iria chover hoje. Primeira coisa, cadê a condição integrante? Está aqui, ó. O quê? Beleza. Então, a gente vai analisar a oração principal aqui, ó. Essa aqui é a nossa oração principal. E vamos ver, essa oração que está com a condição integrante, qual é a função que ela tem em relação à oração principal? Olha só. Não imaginávamos, não imaginávamos, imaginávamos é um verbo, não é? Então, provavelmente, essa oração aqui vai complementar o sentido desse verbo. Aí, a gente vai analisar. É um verbo transitivo direto ou indireto? Olha só. Não imaginávamos. Quem imagina, imagina algo. Transitivo direto. Se é transitivo direto, essa oração que tem o quezinho aqui, ó, ela vai completar o sentido desse verbo. É um verbo transitivo direto. Um verbo transitivo direto precisa de quê? De um objeto direto. Então, essa oração aqui, ó, que iria chover hoje, vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porque está completando o sentido de um verbo transitivo direto. Perceba? A função que ela tem é para completar o sentido do verbo imaginávamos, que é transitivo direto. Por isso que ela é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ficou claro? Claro, sim, né? Então, vamos para a letra D. Olha só a letra D. É importante que você lave as mãos. É importante. Então, a gente tem o quezinho aqui, ó, conjunção integrante. Vamos separar aqui as duas orações. Beleza. Essa aqui vai ser a nossa oração principal. Olha só. Normalmente, quando você tiver um período iniciado com o verbo de ligação é, provavelmente, você vai ter uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Porque você vai precisar de um elemento aqui antes. Antes do verbo de ligação. Olha só. É importante. O que é importante? Que você lave as mãos. Então, presta atenção. Que você lave as mãos é importante. Então, se a gente for analisar, ó, que você lave as mãos, tudo isso aqui, ó, é o sujeito dessa oração principal aqui, ó. Se a gente trazer essa oração lá para frente, vai ficar assim, ó. Que você lave as mãos é importante. A gente colocar na ordem direta, por exemplo. Só que aqui, ó, é uma oração toda com função de sujeito, né? Então, perceba aí a estrutura sintática da oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva é quando tem função de sujeito. Então, aqui vai ser a nossa oração principal. A gente tem o verbo de ligação, predicativo e aqui o sujeito da oração. Então, qual é a classificação? Que você lave as mãos, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Porque tem função de sujeito. Muito tranquilo, né? Vamos para a letra E. Olha só, a letra E. Peço-te somente isto, que me deixes em paz. Quase sempre que você tiver uma estrutura sintática em que você tem aqui os dois pontos e depois a conjunção integrante aqui, ó, você vai estar adiante de uma oração subordinada, substantiva, apositiva, com função de aposto. Mas vamos analisar aqui, ó. Lembra o que é aposto? O termo da oração? Aposto é aquilo que retoma, retifica. Algo que você disse antes. Por exemplo, Laécio, vírgula, o professor, vírgula, está ministrando a aula. Professor aí está retomando o termo Laécio. No caso, é um aposto. Vamos ver se nessa estrutura, essa oração tem função de aposto em relação à oração principal. Olha só. Peço-te somente isto. Isto o quê? Que me deixes em paz. Então, que me deixes... Ó, tudo isso aqui, ó. Que me deixes em paz. É isto que ele está pedindo. Isto o quê? Que me deixes em paz. Então, basicamente, ele reforça algo que ele disse antes. Ele detalha algo que ele disse antes. Neste caso aqui, a gente está diante de uma oração subordinada substantiva apositiva, que tem a função, ó, de detalhar a oração principal. Tranquilo, né? Essa é uma das mais fáceis de identificar. Tudo bem? Oração subordinada. Essa aqui vai ser a principal, ó. Peço-te somente isto. E que me deixes em paz. Oração subordinada substantiva apositiva. Beleza? Letra F. Olha só. Nossa esperança é que você aprenda gramática. Vamos pegar o quêzinho aqui, ó. Conjunção integrante. Nossa esperança é isso. Isso o quê? Que você aprenda gramática. Então, tudo isso aqui, ó, vai ser a nossa oração subordinada substantiva. Mas vamos ver que tipo de substantiva é. Nossa esperança vai ser o quê dentro da oração? Sujeito. O E vai ser o quê? O verbo de ligação. Falta o quê aqui? Predicativo, né? Sujeito, verbo, predicativo. Normalmente, a oração subordinada substantiva predicativa, ela vai vir depois de o verbo ser. Aqui, no caso conjugado, o verbo é. Então, a gente tem sujeito, nossa esperança, o verbo de ligação, é. Então, essa oração toda aqui, ó, ela tem uma função de predicativo em relação à oração principal. Então, classificando, oração subordinada substantiva predicativa. Tranquilo? Vamos para a próxima? Olha só, letra G. Letra G. Tenho certeza de que você se inscreveu no meu canal. Vamos analisar aqui, ó. Tenho certeza? Ó, D. O Dzinho aqui. Opa! Tá depois de o D, então a gente pode ter aí, ó. Completiva nominal, objetiva indireta. Objetiva indireta porque vai precisar de proposição. E a completiva nominal também. Aí, a gente vai ver se essa oração toda aqui, ó. Ó, de que você se inscreveu no meu canal. Ela tá tendo a função de quê? De complementar o sentido de um verbo ou de um nome. Se for de um verbo, vai ser objetiva indireta. Oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Se estiver completando o sentido de um nome, vai ser o quê? Completiva nominal. Vamos analisar aqui, ó. Tenho. Eu, aqui no caso, né, eu tenho certeza. Certeza de quê? De que você se inscreveu no meu canal. Então, essa oração toda aqui que eu destaquei, a oração subordinada substantiva, ela tá completando o sentido da palavra certeza. Certeza é um verbo ou é um nome? É um nome, substantivo, a certeza. Então, se tá completando o sentido de um nome, essa oração toda aqui, ó, de que você se inscreveu no meu canal, vai ser oração subordinada substantiva completiva nominal, porque completa o sentido de um nome em relação à oração principal. Bem tranquilo, né? Sempre falo, língua portuguesa é muita lógica. Então, você entender aí o funcionamento da estrutura sintática, você consegue matar a questão. Beleza? Letrinha H. Olha só. Não concordo com que você termine o namoro. Aqui, ó, tem a conjunção integrante, o quêzinho. E aí, gente, ó, não concordo com que você termine o namoro. Perceba aqui, ó, o com. Com é uma preposição, né? Então, o quê, ó, tá depois de uma preposição. Então, só pode ser completiva nominal ou objetiva indireta. Vamos ver se ela tá completando o sentido de um nome ou de um verbo. Vamos lá, ó. Não concordo com que você termine o namoro. Aqui, ó, concordo. É um verbo ou é um nome? Concordo. Um verbo. Eu concordo, concorda. Então, agora a gente tem que saber, esse verbo é transitivo direto ou indireto? Indireto. Quem concorda, concorda, ó, com algo. Com o quê? Com que você termine o namoro. Então, se é um verbo transitivo indireto, falta o quê, ó, o verbo transitivo indireto? Faltar, ó, o objeto indireto, que vai ser toda essa oração aqui, ó. Com que você termine o namoro. Por isso que a gente vai classificar como oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Muito fácil, né? Letra aí? Vamos lá. Ó, eu espero que vocês me ajudem. Isso aqui vai ser fácil, ó. O quêzinho aqui, condição integrante. Quem espera, espera algo. A gente tem aqui o verbo, mas vamos destacar aqui, ó. Isso aqui vai ser oração subordinada, substantiva. Vamos ver qual é a função que ela tem em relação à oração principal, que é essa aqui. A gente tem o sujeito e o verbo, oração principal. Qual é a função que ela tem? Olha só, espero, eu espero. Aí você fala, tá, espero o quê? Quem espera, espera algo. Nós estamos diante de um verbo transitivo direto. A gente tem um verbo transitivo direto. Essa oração toda aqui vai ter a função de quê? De objeto direto, para complementar o sentido desse verbo. Então, ficou fácil. Que você me ajudem, vai ser o quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direto. Tranquilo, né? Vamos ver aí, então, a nossa última frase. Para o vídeo não ficar muito longo, né? Já passamos daqui dos minutos. Para o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá, letra J. Tá aí, ó. É preciso que as pessoas fiquem em casa em época de pandemia. A gente está na época do coronavírus. Então, é preciso que as pessoas fiquem em casa em época de pandemia. Aí eu pergunto, é preciso o quê? Tudo isso aqui vai ser a nossa oração subordinada, substantiva. Então, é preciso. O que é preciso? Que as pessoas fiquem em casa em época de pandemia. O quezinho aqui é a nossa conjunção integrante, introduzindo a oração subordinada, substantiva. Então, essa oração toda que eu destaquei aqui, ó. Que as pessoas fiquem em casa em época de pandemia. Está completando o quê? O sentido dessa oração. É, vai ser o nosso verbo de ligação. Preciso, predicativo. Faltou o quê? Sujeito. Então, toda essa oração aqui, ó. Que as pessoas fiquem em casa em época de pandemia. Vai ser o nosso sujeito. Por isso, nós vamos ter uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Como tem a função de sujeito. Colocando a ordem direta, como é que ficaria? Fácil. Olha só. Que as pessoas fiquem em casa em época de pandemia, é preciso. A gente jogou o sujeito lá para antes do verbo. Tudo bem? Bom, então, esse vídeo a gente analisou essas 10 frases. Eu acho que, para você entender um pouquinho, você tem que ter uma bagagem já, saber o que é a conjunção integrante, os termos da oração, para saber estruturar. Beleza? Bom, se ficou com alguma dúvida, teste aí algum comentário aí embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal. Vai ajudar a gente a crescer e ajudar mais pessoas. Tudo bem? Compartilha com os amigos que estão estudando para concurso. Até a próxima. Bons estudos e fique com Deus.